Então vamos apresentar agora o nosso próximo convidado aqui hoje É o Marcos Vinili, cantor, compositor, ele é comediante Ele venceu a segunda edição do Fama Mas isso faz muito tempo, nem tem mais o Fama, não interessa O importante é que ele faz muito sucesso E tá aqui com a gente uma salva de palmas para esta grande figura E alegre! Marcos Vinili Obrigado! Qual é o embrameixo? O embrameixo é novo A aula de embrameixo, porque tem gente que estuda 6 anos de inglês Não tem coragem de falar uma frase em inglês porque tem vergonha Mas na hora de cantar se sente à vontade Para inventar um inglês que não existe Mas tem músicas em inglês que até o nativo em inglês canta errado Eu acho que até o autor dessa música aqui, por exemplo, canta errado Entendeu? Só uma palavra que você sabe Até o autor dessa música deve cantar ela desse jeito É a Bonnie Tyler Ela canta assim também Ela canta errado Ela tá roquíssima A aula de embrameixo é o seguinte Se você não sabe uma música em inglês Você pode fazer, por exemplo, o nananã Nananã não é embrameixo Nananã é nananã Até em português, quando você não lembra a letra, você faz o quê? Nananã Aí você canta aqui, ó E essa música Boa É boa Obrigado É bom isso Essa música tem o nananã embutido no refrão Você canta aqui, ó E continua Agora, outra técnica legal é você homenagear um ator de Hollywood Porque você não vai tá embromando Você vai tá fazendo paródia de uma música em inglês Em inglês? Olha que louco Nossa, vale Então você esqueceu a letra, você manda aqui, ó Mel Gibson Mel Gibson Mel Gibson It's true Oi, Tom Tom Cruise Forget about me Você ainda dá um toco no Tom Cruise Você esqueceu a letra de uma linda mulher, mas você lembra dele Ele quem? Always Always Esqueceu a letra de Big Floyd, mas você lembra do filme Uma Linda Mulher Você lembra dele Always Always Again Continua Mas o mais homenageado de todos é o Wesley Snipes Qualquer música, se você esquecer, fala Wesley Snipes Vai caber Aí você canta aqui, ó Wesley Snipes It's gone Wesley Snipes Tudo cabe Tem uma música do Lighthouse Family que é só você cantar Wesley Snipes Wesley Snipes durante três minutos e meio Meio que dá certo Você fica aqui, ó Wesley Snipes We gonna give up to Wesley Snipes Don't want to give up to Wesley Snipes Aí você me pergunta, mas e se a porcaria da música for muito difícil? Manda aqui, ó Juntar meu Gibson com Wesley Snipes Oh, nice Oh, yeah Juntar meu Gibson com Wesley Snipes E vai embora Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Porque eu me cansei do Spectrefly O Spectrefly é uma palavra coringa que algum Fido Eggman inventou E todo mundo repete quando vai embromar em inglês Aí a música fica assim, ó Não é isso a letra, a gente sabe Ou então Do Spectrefly também? Isso não pode É terrível E o Spectrefly vicia Eu posso provar que vicia Vamos fazer um teste aqui Sabe aquelas músicas que a gente canta uma frase e a plateia repete Me ajudem aqui, não me deixem passar vergonha Vamos lá Eu canto e vocês repetem a letra Beleza Em português primeiro Só pra provar que em português dá certo Em inglês não dá certo Os seus olhos coloridos Cadê? Os seus olhos coloridos Cadê? Me fazem refletir Me fazem refletir Ah, em português dá certo Em inglês não dá certo Você pode cantar certinho pra pessoa aqui, ó Oh, oh, oh I know that you'd know it But you're fine, so fine Ela diz Spectrefly Ela vai errar É terrível Eu vim pra acabar com isso Pra acabar com o Indromesha Muito bom Muito bom Os caras são muito bons Jesus humilha o sataná Jesus humilha o sataná Isso é meio bom Eu destruí minha motonbike Também tem Você já fez música, né Marcos? Pra várias pessoas famosas, né? Fiz músicas pra outros artistas Tem o Jeito Moleque e o Dilcinho Eu gosto de brincar Porque é o seguinte Eu falo Ah, eu já compus música pro Jeito Moleque Pro Dilcinho Pro Tony Garrida E pra Paula Lima Só que o Tony Garrida e a Paula Lima Gravaram a mesma E o Jeito Moleque e o Dilcinho também Mas aí a gente dá aquela engrossada No corredo Corra, não é? Qualquer música, na verdade Cabe com a letra de Menino da Porteira Eu já provei isso Tá aí na internet Mas se o bom jovem precisasse cantar Menino da Porteira Eu cantaria aqui A mulher é importante Sabagaço Tem que fazer um carão Tem que fazer sotaque O problema é que essa cabe inteirinha Se for continuar aqui É uma loucura Mas qualquer coisa cabe Você quer... Qualquer música cabe, Menino da Porteira? Qualquer música cabe Esquemarão Five Você canta aqui Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro Pode fazer o desafio da Porteira Grave tudo Está ali estreito Você manda aqui Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro Cabe inteira Pode fazer a pedida Toca Led Zeppelin Eu não sei o que é Led Zeppelin Led Zeppelin Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro Pela estrada de ouro Pela estrada de ouro Longe estava a figura De um menino Vai dar do Baby Shy Iron Man Isso aqui é Iron Man Ou é isso? Eu não sei É Iron Man Ou mais Eu gosto de Cedici Porque eu gosto sertanejo Juliana Leonardo já cantou Cedici Não sei se vocês lembram Não lembro Cedici a gente brilha Eu não repito isso Ô Marco Fale no Baby Shark Cabe em tudo Tudo A do Baby Shark Qual é o Baby Shark? Sucesso Toda vez que eu viajava Pela estrada De ouro Pela estrada Cabe não Até parabéns pra você Qualquer coisa cabe com o Menino da Porteira É uma fuga pra você não embromar Também impõe o Djavan cantando funk Na verdade eu estou salvando letras de funk Entendi Porque tem gente que fala assim Ah eu não gosto de funk por causa das letras É mentira A letra é boa É sempre é boa Você não gosta de funk por causa da música mesmo Porque letra ruim qualquer tipo de música tem Sim Você pega o João Gilberto cantando isso aqui Só dança o samba Só dança o samba Vai 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 Só dança o samba Só dança o samba Vai Olha que letra merda Uma merda A letra é uma merda Mas é o João Gilberto cantando Cara aí você fala Porra João Gilberto João Gilberto Agora MC Agora É Você imagina Cazuza cantando funk Se você pegar o funk e colocar numa música Fica bom Né Então tipo Cazuza cantando funk ficaria assim Os mano tão tipo bomba E as mina bum bum granada Se quiser pode Fica essa mina preparada Vai taca taca Tá querendo peitar Mas você não entende nada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é braba Vai taca taca Porra valoriza Valoriza Pra cacete Melhora demais Djavan Djavan cantando funk Aí eu só quero ver Se o Djavan cantasse funk Aconteceriam dois fenômenos Você ia gostar do funk E entendeu Djavan É difícil entender o Djavan Não vem falar que você entende o Djavan É mentira Você manda aqui Açaí guardiã Jum de besouro imã Branca é a tez da manhã Aqui que você entende Não vem pra cima de mim não Mas agora se ele cantasse assim Fosse mais humilde intelectualmente Djavan e cantasse assim Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, não vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Olha pra isso Você acha que falta Falta humildade no Djavan Falta humildade intelectual no Djavan Isso, isso E os caras que escrevem assim Djavan, o Carlinhos Brau Você não entende nada, né O Elton John também tem no funk O Elton John Você quer cantar MC Livinho Mas você acha pesadão Você faz uma versão do Elton John Com o Rei Leão Fica assim Na hora que me escuta Vai ver Que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo No resumen trum Mas o seu hobby é Sentar Sentar Vou te grite Vai embora, cara Você salva uma música Salva Vamos lançar a campanha Salva um funk Salva um funk Agora, Menino da Porteira Que eu boto a letra em qualquer música Com o funk é o contrário Eu boto a letra do funk Na música de Menino da Porteira Imagina o Sérgio Reis Cantando a música da Juliana Eu não sei se é sucesso em São Paulo Juliana, é? Juliana Em Belo Horizonte Só dá isso Ô Juliana Que tu quer de mim Sim, sim Então, você pensa no Sérgio Reis Cantando isso E ficaria assim Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da Ruivinha Do Rabetão Da Samurélio Mandela Sei qual é a sua intenção Faz carrinha de safada Batendo o popor o chão Marcos Vinili, meu Deus Genial, meu Marcos Vinili Muito bom Muito bom Obrigado, obrigado Tem também o jeito de cantar, né? O jeito de cantar Ah, imitando Caralho tem um cacoete Sessão imitação Vamos lá O Gustavo Lima, eu digo que ele canta com o pregador invisível O Gustavo Lima, não O Luan Santana, eu falo que ele canta com o pregador invisível no nariz Olha aí o erro aqui Ele canta com o pregador invisível no nariz Ninguém consegue cantar daquele jeito Sem tapar o nariz Só o Luan Santana Eu não consigo, eu tenho que tocar com uma mão aqui, não é pra me exibir, não É porque não dá pra cantar sem tapar o nariz O Luan? Luan Só ele consegue, é genial Eu gosto muito Que ele manda assim Não deu certo Quando a gente planejou Mais um amor Nos deu mais uma chance Volto e vem me ver esse romance Eu desejo O Gustavo É igual Eu bebo que hora Igualzinho Vamos lá, Gustavo Lima O Gustavo Lima, ele canta latino Não é a música do latino que ele gravou Ele dá umas latidas mesmo Parece um Rottweiler Aí ele vai cantando assim Esse cabelo cor de ouro Que me deixa louco Corízo nos seus nariz Que ele pegou Não sei mais a minha vida Sem você É o latido É o latido Tem o... Jorge Matheus Jorge Matheus Com o perdão da palavra Canta cagando e andando pra música Por quê? Porque ele canta rindo Faz sentido Ele ganha dinheiro Faz sucesso Pega muito mulher Mas ele exagera Porque ele canta assim Ah, cantorei correndo Que me manda minha vontade Já vai dentro do que eu tô Ele canta desse jeito Arrachando os talos Tem o vibracal Tem o Daniel O Daniel é tão sem vergonha Que ele não canta nem a letra inteira Adoro o Daniel Amo Mas ele não canta nem a letra inteira Dá um migué Dá um migué Ele faz algumas sílabas Só que ele faz com tanta convicção Que você acha que você entendeu Ele pega e canta assim Tem um que eu nunca fiz Eu acho que eu nunca fiz Em TV, rádio Eu nunca fiz Que é o Jean Giovanni Que ele me deixa confuso Porque o cara começa a cantar Com uma voz de macho Uma voz de Capitão Nascimento Uma voz de Christian Grey Já avisei que vai dar E aí você começa a acreditar Em toda aquela brabeza Naquela macheza Só que ao longo da música Ele vai soltando Vai soltando Chega no refrão Ele entrega Que ele manda assim A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E no refrão O tempo passou e eu sofri calado Não tenho pra tirar Ela é o mesmo cantor Eu não entendo nada É o Delare É o Delare Muda de água pro vinho Mas é genial Vamos lá Lulu Santos O Lulu Santos O Lulu Santos tem uma coisa legal Que ele começa cantando na moral Assim No CD é sempre maravilhoso Ouvir o Lulu Mas ao vivo ele avacalha Ele começa cantando na moral E ele canta assim Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que período Viro é de morta Viro é de morta Viro é de morta Viro é de morta do futuro É terrível Vitor e Léo Vitor e Léo Vitor e Léo canta sem abrir a boca Assim ó Parece a Hebe cheirada Ah engraçada Ele pega e manda aqui ó Perceba que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Mas isso não é o problema não O problema é as letras em pé na cabeça Nessa mesma música O Vitor e Léo continuam cantando Ele canta assim Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Cara, como o cara manda essa né velho Caetano Caetano Veloso Eu poderia fazer o Caetano cantando Menino da Porteira Tem o Caetano cantando O Lepo Lepo Ou então vai se eu te pego Vocês escolhem Lepo Lepo O Caetano tem uns tiques Ele canta assim né Com esse dedinho esticadinho E ele dá várias risadas Ele sorri Fecha o sorriso Ele faz isso várias vezes Durante a música E é um sorriso muito específico Só de Caetano Que é assim ó Onde que? Aqui ó Eu não tenho cara Não tenho tempo Se ficar comigo É porque gosta Do meu raio O Lepo 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 É tão gostoso Quando eu raio Nova Brasil Esse sorriso é demais Muito bom Muito bom Muito bom Vinílio Muito bom Tem mais alguma coisa Saideira Tem o Zezé Que eu falo Que o Zezé Tem dois momentos Na vida Que é com Zilu Sem Zilu Né Tem essa Não é a mesma coisa O Zezé Antes da Zilu Era diferente Não vou dizer que piorou Sim Mas mudou muito Ele com Zilu Cantava aqui ó Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é calço passado Ah mas isso é com Zilu Sem Zilu tá assim ó Eu 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 É sacanagem Ô Vinílio Você é um puto observador meu Você é um grande observador da música brasileira Tem mais Tem mais Olha eu 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 sugiro você de todo o Brasil Contratar o Vinílio É muito bom O seu show tem quanto tempo Fantástico A gente tem até duas horas dessa palhaçada aí Porque vai ó Vai as paródias As imitações Os stand ups As histórias né Por exemplo do Fama Que eu ganhei o Fama lá Participando com Com o Tiaguinho O Tiaguinho e a Roberta Sá Fizeram o mesmo Fama que eu fiz E eu ganhei o Fama E tem uma coisa sobre ganhar o Fama Que só a Dilma entendeu Ninguém mais entendeu Que ela explicou Que quem ganhar Ou quem perder Não vai ganhar nem perder Mas todo mundo perdeu Quem ganhar Eu ganhei o Fama em 2002 Ganhei o Fama em 2002 Gravei músicas pra novela Fiz show no Brasil inteiro E hoje eu sou conhecido como Menino da porteira Sim Porque eu tô lá Eu fiz o Fama Ganhei o Fama O Tiaguinho tá aí hoje fazendo sucesso Ganhando dinheiro Pegando uma mulherada E eu tô fazendo stand up Dá pra fazer mais um aqui? Dá, dá Vamos lá Lança o Leonardo aí pra gente Pois é o Leonardo O Leonardo canta chorando Dá uma pena Porque ele manda aqui Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Só que isso não é o problema O problema é que até a letra de música animada Divertida O Leonardo canta chorando Ele pega e manda aqui Sou louco Sou louco por forró e arrasta pé Faz sentido, né? Nossa, que alegria, hein? Aí manda aqui assim Se fosse ruim É Aí manda aqui Hoje é sexta-feira E se fosse segunda então, Leonardo? Como é que ele ia estar cantando, né? Agora esse também não é o problema Porque até música de propaganda O Leonardo canta chorando Aí não pode Porque propaganda você tem que Sim, tem que ser animado Você tem que vender o produto A pessoa tem que comprar Você tem que sorrir Ele pega e manda aqui Tá gripado Tá resfriando Tomou pra curou Tá pra curar Ele não aguenta Ele faz chorando Então eu adoro, Leonardo O sonho com o celular Muito bom E Luiz Carlos do Raça Negra Pra fechar Luiz Carlos do Raça Negra Eu não faço uma imitação Eu faço uma denúncia Porque o cara sofre bullying Desde o início da carreira Por que ele sofre bullying? Porque ele tem a língua presa E só dava uma música com muito F Pro cara cantar Aí ele tinha que cantar assim Hoje me lembro Contra isso E como me se empapou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Ninguém com seu sentimento Corre quando você chorou E hoje quem de hora sou Eu sentei o seu amor Sacanagem essa porra Sou bonita Muito bom Muito bom Marcos, você é 10 Marcos Que papo bom, hein? Um gênio É um talentacho E como toca violão bem, Marcos É um talentacho Violeiro nota mil Marcos, Vinílio Está aqui com a gente Ele já teve Já fez o pânico lá Que a gente bebeu Já fiz Tomei cachaça lá no pânico Foi bom Já estive no pânico Estive no pânico aqui no rádio também Muito feliz E grato, viu? Obrigado Obrigado você, cara De ter vindo aqui nessa sexta-feira Contrate Marcos Vinílio É isso aí 8469-9210 Isso Ou então entra no Instagram Que é mais fácil Marcos Vinílio Obrigado, viu, Vinílio Obrigado você ter vindo Obrigado a todos vocês Valeu Mais uma vez vou passar O Instagram Marcos Vinílio Entra lá Você vai ter um show De primeira diversão garantida Marcos Vinílio